A equipe da Força Tática da Polícia Militar no fim da tarde desta terça-feira recebeu a informação de que em uma residência teria uma arma de fogo sem registro. As guarnições da Polícia Militar partiram em diligências a esta residência e foi localizada uma espingarda calibre 22 de repetições com duas munições intactas. Quem passa mais informações é o Tenente Pessanha da Polícia Militar. Então a polícia conseguiu êxito nessa denúncia, Tenente? Sim, nós recebemos essa denúncia via 190 em relação ao suspeito que estaria em posse de uma arma de fogo possivelmente que foi cometido alguns roubos aqui na cidade. Disso as guarnições, a equipe de Força Tática juntamente com a guarnição de área deslocou lá na residência onde havia uma senhora que após conversa com ela, ela autorizou a entrada da equipe de força nas buscas dentro da residência e foi localizado. Sim, quais serão as procedências a partir deste momento? O suspeito já tem passagem pela polícia? Sim, o suspeito já tem passagem pela polícia e agora foi entregue à Polícia Civil e serão tomadas as devidas providências cabíveis da situação. Tenente, muito obrigada pelas informações. O trabalho aí da Polícia Militar através de denúncias, a importância da população fazer denúncia à Polícia Militar que resultou aí na apreensão desta arma de fogo.